Pois é, pessoal. E o Lula começou a criar os sovietes, hein? Criou todo o conselho de participação social, os conselhos que podem influir nos ministérios aqui do Brasil. É o caso dos sovietes mesmo, é a preparação para a Revolução Comunista. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Deixa eu tirar meu chanca aqui para poder fazer o resto do vídeo. Bom, vamos lá. O Lula assinou um decreto que criou os Conselhos e Sistema de Participação Social. Atenção, deputados, tem que derrubar essa medida provisória. Isso é um decreto que ele criou, né? Isso pode ser derrubado pelo Congresso. E o que ele está fazendo aqui é justamente criando um sistema para ouvir o povo. Ele quer que o povo faça parte da administração pública. Parece legal, né? Mas sabe quem é que é o povo nesse caso? São as ONGs e os sindicatos. É lógico, você acha que ia ser quem? Você? Não, você é chamado para pagar a conta e só. Eles não querem ouvir você em nada. Eles querem dar voz ao pessoal dele, ao pessoal da esquerda. Você sabe qual é a história dos sovietes, né? O sovietes, em russo, é justamente conselho. É a tradução da palavra conselho. E o que aconteceu? Quando teve a Revolução Russa, lá em 1917, primeiro teve uma revolução que tirou o Czar e entrou um governo provisório. E esse governo provisório foi muito criticado pelos socialistas porque ele era um governo republicano, mas não era comunista, não era socialista. E daí o que aconteceu? Os socialistas criaram vários sovietes, que eram vários conselhos, que aí eram sindicatos de não sei o que lá e junto com não sei o que lá e tal, fizeram esses vários conselhos que eles foram pressionando o governo a tal ponto, começaram a interferir tanto no governo que o governo acabou caindo e aí houve a outra revolução. Na Rússia teve duas revoluções em 2017, a de outubro, que foi a Revolução Comunista propriamente dita, que começou a União Soviética. Olha só, o soviete de União Soviética vem justamente do soviete conselho. É a União dos Conselhos, a União Soviética. E é isso que é a história do comunismo. Esses conselhos, em última análise, se uniram todos e formaram o comunistão, que era a União Soviética. É isso que é a história do comunismo lá na Rússia. Enfim, então tem essa história aqui, eu acho bacana esse site aqui, porque é mundo educação. Aí o cara fala aqui com uma coisa bacana, nossa, o governo provisório que era composto de capitalistas e daí foi derrubado pelos sovietes e coisa e tal. Enfim, é impressionante esse negócio, como é que realmente o pessoal trata de educação no Brasil, principalmente história. Não estou dizendo que todo professor de história é esquerdista não, mas cara, a quantidade de professor de história esquerdista que tem é impressionante. Ele fala que foi uma vitória do proletariado, dos camponeses e não sei o que lá. Não, foi a desgraça da União Soviética, porque quebrou completamente. Enfim, é exatamente o que o Lula está fazendo aqui. Ele está criando esses soviéticos, vai ser um conselho que vai se reunir a cada três meses e que vai poder conversar com ministros e dar conselhos e que ele quer o tema da fome como o primeiro tema e coisa e tal. Vocês fazem parte de um processo. Se tiver que crescer, vamos crescer juntos. Olha só o que o Lula está criando esse soviete com a ideia mesmo de fazer a Revolução Comunista. É o que eu falo para vocês, que o Lula vai tentar fazer a Revolução Comunista? Ele vai. Acho que ele não vai conseguir, mas que ele vai tentar, ele vai tentar. A gente tem que estar atento para não deixar isso acontecer. Esquece a economia. A economia vai quebrar de qualquer jeito. A gente sabe que já vai para o buraco a economia do Brasil nesses quatro anos do governo Lula. Mas o que ele está querendo fazer aqui é exato. Olha o discurso dele. Ele fala aqui, vocês fazem parte de um processo. Eu não estou criando esses sovietes para ficar no soviete. Isso aí é parte do processo. Se tiver que crescer, vamos crescer juntos. Se tiver que perder, vamos perder juntos. Vão perder juntos. É isso daí. Mas nisso eu não acredito. Estamos num processo de reconstruir um país. O Conselho de Participação Social, ou o soviete, vai reunir 68 representantes de sindicatos, movimentos sociais, ONGs e coisa... Você achou que você ia? Não, quando eles falam de povo, meu amigo, é o povo deles ali, cara. O pessoal da turminha do Lula ali, cara. Não tem nada além disso, né? E o objetivo é manter a interlocução permanente com movimentos sociais na construção de políticas públicas. Em tese, é apenas um conselho, é apenas um lugar que as pessoas se reúnem e coisa e tal, e falam e dão ideias, dão sugestões para os ministros. Não tem poder em tese nenhum. Como os conselhos, os sovietes, não tinham também no governo provisório russo? Eles não tinham poder nenhum. Eles estavam ali só para aconselhar, mas eles criaram tanta confusão, tanta confusão, que acabaram derrubando o governo provisório russo e implantando o comunismo, criando a União Soviética, a União dos Soviéticos, e fazendo toda a besteira que vocês sabem, todos os anos e anos de fome que a população lá da região passou para o deleite da chamada nomenclatura, que era a elite política lá da Rússia, né? Enfim, já estão fazendo isso daqui, e foi decreto direto, nem passou lei para o Congresso nenhum, não, é decreto direto. Já criou, já está na estrutura, já está valendo. Tomara que o Congresso consiga derrubar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti